O meu nome é Manuel Ribeiro, nasci há 65 anos aqui no escoral da Tocha. Sou engenheiro mecânico de profissão há 42 anos, 42 anos, já fez 42 anos. Portanto, 65 anos com 42 anos, façam as contas. A próxima guitarra que eu construirei, essa será a melhor. É esse o conceito que eu tenho. Eu diria que a formação de engenharia só ajuda à construção de instrumentos. Apoio 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 Obrigado.